Mais uma do mestre Tom Jobim, esse nosso CD muito bacana, um CD chamado Melodia Brasileira, que prestigia, que reverencia esses grandes compositores brasileiros. Então temos aqui mais uma vez Tom Jobim, com Brigas Nunca Mais, que é um tema muito tocado pelos músicos em jam session, que é muito bom, além de ser uma melodia, lógico, genial, um swing, uma leveza brasileira, é bom de improvisar, é muito bom de improvisar. Então seja aqui, na Europa, nos Estados Unidos, todo mundo conhece esse tema, muito legal. E o Roberto fez um arranjo bem interessante, bem complexo, ritmicamente, mudou a parte rítmica e tal, e eu gravei na flauta baixo, que é uma flauta bem grave, ficou muito interessante, nunca tinha tocado. Esse tema, em geral, é mais ágil, ou no saxofone ou na flauta endó, que é uma flauta mais normal, vamos dizer, uma flauta mais ágil. E a flauta em sol é mais pesada, não tem muita agilidade, é muito bonita, é um timbre grave. Então casou muito bem com a orquestra virtual, naturalmente, que é o grande barato do Roberto Araújo, além do violão, lógico. E ele fez um arranjo especial, eu pedi para ser na flauta baixo, porque eu achei interessante o timbre e tal. e ele explorou muito bem essa minha região da flauta, que é grave. Então mais um tema para o nosso Melodia Brasileira. Vocês vão adorar, ficou espetacular o arranjo. Então é isso aí, Roberto Araújo nos arranjos e eu na flauta baixo. Música 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 Música